Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui em fala é o seu amigo Guilherme Osser e eu trago pra vocês mais um vídeo do game Batman Arkham City Armored Edition Jogo exclusivo para Nintendo Wii U Vamos pressionar o mais aqui então, carregar o nosso save Estamos em Arkham City Park Row, com 0% do game concluído Que beleza hein Sr. Guilherme Vamos selecionar aqui e continuar a partir do nosso último ponto de save Vamos lá Alfred, eu tenho um segredo no sinal que usado para controlar o rifle de sniper O Joker está atrás disso O sinal de rádio deveria me levar direto para ele Bom pessoal, só para deixar bem claro, vocês não estão ouvindo a voz do Alfred Porque a voz dele sai direto do meu gamepad, tá? Então ela acaba não saindo aí na tela para vocês Querem ver? Olha Vamos lá Vamos lá O que é isso? Esses diabos estão em primeiro lugar, nós não temos a chance, eu vou fazer algo juntos, confie-me Toma minha porrada, nossa começou rápido Receba Nossa cara É uma animação cinematográfica monstruosa Vamos usar o dispositivo BAT Que isso aqui só tem na Armor Edition É o dispositivo para maximizar os meus ataques O máximo Ganha, quero ganhar Pronto Tem mais um ali Gastei todo meu BAT Que droga O sinal está a 386 metros Mais ou menos isso 351 Vamos procurar É só ir cuidando ali Enquanto a medida A distância estiver sendo reduzida Estamos no caminho certo Estamos chegando perto de você, Coringa Você não perde por esperar Agora temos várias missões secundárias também Subindo na Torre de Goten Porque é legal Podemos bombardear também Enquanto planeamos Deixa eu ver se eu já posso dar meus upgrades Wayne Tech Vamos só dar um upgrade aqui no meu traje Que vocês não vão ver Termina da prostituição Ok Está ótimo Vamos lá Para que lado que eu vou, velho? Preciso de um lugarzinho para passar Vamos aqui por cima Já que eles não podem me ver aqui Parece que eles estão ali Joker Funland Os Fonderijos do Coringa Faz todo sentido Eu só tenho que ver onde é que está essa entrada secreta, velho Porque todo esconderijo tem que ter uma entrada secreta Senão não é esconderijo Vamos dar um chute planado lá Eu queimo a rosca A ameaça vem do céu Pronto Acho que Ah, vocês querem me matar, né? Vocês não têm armas Seus lixos E mesmo que tivessem o uniforme do Batman Tem resistência Ah, balística É cheio dos coletes à prova de balas É só dar porrada E contra-atacar na hora certa Vocês foram meninos muitos maus Esse ano Papai Noel vai dar carvão para todos vocês Mas não antes de eu dar uma Bela porrada Isso é bullying, velho Aham É bullying mesmo Mataram meus pais E foi um bandido E aí? Quem é que paga a conta? Bota na conta do Papa Receba Pronto Derrotei a todos Vamos subir de novo Procurar pela entrada do esconderijo Tá longe ainda, cara Mais uns 100 metros Será que ele tá naquele prédio ali? Deixa eu ver Não Ai Ela tá falando que o Joker está mal Estamos bem perto Ah, tem que achar uma entrada aqui por cima Eu acho Vamos ver Talvez nas chaminés, cara Tentou uma porta da frente, senhor A chaminé é central Aquela ali Vamos entrar pela siderúrgica Pela Que beleza E pra descer agora Vamos por ali Ai, não O Batman Não Ainda bem que ele tem esse Bate-gancho Senão eu tava ferrado Ai Plana pra lá Morcego burro Mas que morcego ruim Pronto Vamos ver se eu consigo uma entrada por aqui Deslizar No ZR Tem que ir correndo E deslizar Opa Agora pula Pula direitinho Isso aqui é Isso aqui pega fogo, velho Isso aqui vai me ferver Eu preciso esfriar isso aqui Não tem uma válvula Alguma coisa por aqui Modo detetive Opa Seleciona Bat-garra Olhe para o gamepad Seleciona Bat-garra Eu não quero ajudar Eu quero só utilizá-la Ali E Atira Vamos puxar esse troço Puxa com força Batman Oh, beleza Isso aí Esfriou toda a fornalha pra mim Vamos cair Que agora está tranquilo Ah, e agora? Ai meu Deus Está desabando tudo Isso não é bom Isso não é bom Descer? Para a lava? Ah, meu filho Está achando que eu sou quem? Ou se é o Batman? Está logo Tem que ter uma maneira mais fácil de passar por aqui, velho Só se eu for planando para o outro lado É uma possibilidade Dá para ativar isso aqui? Não é? Pendurar-se na borda Ah, bom Pendura Homem-morcego Isso mesmo É nós que passamos pelos maquinários Andar no parapeito Uh, radical Pula para lá Levanta a mãozinha Na palma da mão Vou mostrar que eu sou morcegão Que que é isso? Modo detetive Selecionar Geo explosivo Geo explosivo Para usar aonde? Aqui Vamos disparar Borrifar gel Detonar tudo com R Tem que estar em cima? Really? Eita Tem que estar bem pertinho Vamos descer por aqui Não, não é para usar isso Seu macaco É para descer só Já chegamos na área de carga Use o batirang Vamos selecionar ele Ok Mira o batirang E joga Olha a quantidade de inimigos, velho Se eles me encontrarem Eu estou ferrado Eu estou voltando Estou, né? Mata 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 Tira Tira Opa, peraí Jogo errado Não tem uma saída? Opa, tem uma pacienzinha aqui pelo lado Perfeito Vamos nos desgueirando Opa Isso não é bom Visão em primeira pessoa É o que há Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Meu Deus Olha isso O cara só tem um braço Como assim? Câmera de fundição Vamos passar aqui por baixo Infelizmente eu não posso ajudar ela agora, velho Se eu chegar ali eu sou um homem morto Não, é pra se abaixar Opa O rapor está me bloqueando Deixa eu ver Vamos seguir a Sim, eu já entendi Batman Não precisa ficar falando, cara Só tem que encontrar como desligar O Júlio disparo rápido do Batirang Ó Sou o mestre, velho Abaixa Vamos por aqui Ah, realmente? Tem que enfrentar todo mundo? Pera aí então Cheguei Cheguei Tira uma hora do detetive que não vai adiantar porca nenhuma aqui É nóis que luta contra todo mundo Vou te salvar, mulher Relaxa Depois piora Ataque da capa Golpe imortão Aiô Não Sem jogar caixas no morcego Ele é um animal em extinção Ah, vampirinho Bolacha Não, Bruce Wayne ganha até do Anderson Silva, né? UFC na veia Eu não gostei do Burn Queimar Tá E aí, Laia Porta de segurança sólida e reforçada Só pode ser aberta Separando a porta do seu batente Por aqui não vai dar Vamos começar pelas laterais Tem um brinquedinho aqui Que que é isso? Usar? Que lixo Meu Deus Me dá pesadelo Essa porta aqui Não tem como tirar Essas travas ali do outro lado Tem que ter alguma portinha aberta Não é possível, né? Fiquei dando volta E mais volta aqui Sem nada Brancado Essa aqui Perfeito Abri a porta Ô, louco Use o sonar Ó, um item lá Eu posso usar mais tarde Esse sonar aqui Pra conseguir coletar aqueles itens Por enquanto eu não posso Opa Linha de montagem Eles estão com toda a área coberta E se eu usar Geo explosivo aqui Cabangas com armas de fogo Deixa eu ver uma coisa Eu não consigo ativar essa linha de montagem Usar Beleza Se abaixa A gente vai passar aqui por cima Surpreender a todos Perfeito Eu vou ter que chegar atrás dele Sem ser detectado Tá O primeiro ali Pendurar-se Cair Tá Ver se eu consigo pegar ele por trás Aqui Golpe silencioso Tem que ser atrás do alvo Isso Sem barulho Calada Quietinho 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 Ninguém viu nada Perfeito Tá Só tem mais dois ali Eu posso dar um double kill neles Tem que chegar bem devagar Golpe duplo Chupa Que é de uva A inteligência Vence a arma de fogo Tá Como assim Mergulhar pela janela Tem um troféu ali atrás Tá Por aqui Eu ainda não passei Vamos abrir aqui Uh Tem um ali Na câmara de fundição Uh Tem vários Deixa eu só ver Dá pra pegar esses dois Golpe duplo Ai 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 Eles me viram Eles me viram Socorro Calma ai Calma ai Um por vez Eu vim salvá-lo Eu preciso pegar ela Em silencio Pegar ele ali Em silencio Senão eu to ferrado Vem mais próximo Vem Golpe invertido Uh Pronto Não eu não to não Ai ele me viu Eu o perdi Perfeito Vem pra aqui Vem Vem aqui ó Só vem aqui com o tio Sabe Isso mesmo Vem mais perto Tem alguém isolado Não Todos juntos E o chute planando Seria suicídio Com o outro cara ali Pera ai Eu acho que aqui Ele vai ser mais fácil De pegar Passa aqui Passa 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 Cinco inimigos armados É só apertar o X Quando ele vier Vamos Essa pressão Tá me matando Ah Ele tá lá Embaixo Tu é um Cozô Ah não Tu tá aqui Tá Fuck Golpe final Ai meu Deus Ele tá com uma 12 ainda Né Não Não Né 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 Parece um macaco Chute planando Não Tem dois ali dentro Primeiro eliminar os de fora Se não a operação vai pro saco Esses dois aqui não dá Só se eu pegasse de costas Mas eu acho meio impossível Peraí Toma Eles gritam né cara Uh Haha É nóis que boa Bruxão Ataque Planando Agora eu peguei o jeito da coisa Pronto Tem dois lá dentro Tá ficando bem calmo Beleza ele vai olhar Vocês me ajudam muito cara Eu amo vocês Detenham-no Me obrigue Ele tá aterrorizado cara Golpe invertido Me sinto homem aranha cara Pulando de cabeça pra baixo Tá Agora deixa eu pensar Como é que eu vou pegar ele Tá Primeiro passo Sair daqui Ele tá me vendo ali Se eu me abaixar Ele tá apontando a arma pra ela Já sei Por cima Deixa eu só ver se eu consigo uma abertura aqui em cima Porque Não vai dar certo cara Mas Tem uma zona pra gelatina balística ali em cima E se eu sair por aqui Sim eu sei que ela precisa ser salva Batman Mas Precisa de um plano Senão não vai dar cara Não vai rolar eu Entrar direto Ali Pera aí Sobe aqui Vou tentar ir pro outro lado Aqui por cima Tentar usar a tubulação Por aqui Abrir Força cara Força Sem fazer barulho né cara Pelo amor de Deus Por favor Bruce Wayne A gente precisa salvar essa mulher Opa Troféu do Charada Aqui Vamos usar já o explosivo E inserir aqui Pronto Matei ele Resgatar É uma forma de mentira É uma forma de mentira Você pode me desistir? Me dá um segundo O que é ruim com essas pessoas? Essa mulher louca acha que eu posso fixar o Joker O que é ruim com eles? Tem algo na sua blood Alguma tipo de toxina Isso está matando Ele 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 Get that door Sealed up Nice And tight Boys We don't want That environment Escaping To leave At least They won't be getting in We're safe Right? Wait here Doctor What the hell Are you doing? I need to get out Of here Someone needs To stop Joker Stay here You'll be safe You sure? Não, não tenho certeza Carga elétrica remota Invada o escritório do Coringa Agora eu posso ativar aparelhos elétricos Ali Vamos selecionar a carga elétrica aqui E Eu vou atirar Opa, opa Sobe aqui Abre porcaria Suspender porta Não, eu não quero suspender isso aqui Essa porcaria não abre Velho Isto Muito bem Muito bem, Flipper Que isso? Ah, uma porta normal Susto Linha de montagem Claro Esperem o Batman Ele é bonitinho Todo mundo ama ele Abrir Chute Ah, vocês estão Vocês não tem medo do Batman? Então Ai, a porta está soldada Então vocês vão morrer Eliminar inimigos em combate Vem então Vai todo mundo pro pau de arara Quem é que não tinha medo do Batman? Quem é que falou? Ai, eu não tenho medo do morcegão Não tem? Ou não tem cérebro? Porque pra não ter medo do Batman Tem que ser burro ou muito forte Mas Credo E que isso não se repita mais Que nojo Que nojo que eu tenho desses caras Tá, eu entrei por ali Eles soldaram a porta aqui, né? E tem como abrir? Não vai abrir, Batman Tá soldada É claro que tá trancada Eu só achei que tu ia ter alguma solução balística pra isso E pra cá Ponto de observação Eu deixei ela ali Acredito que essa não seja a resposta Será que eu posso ativar esses giradores? Ah, eu não posso atirar tão perto Tá Vamos atirar aqui de cima Ô louco Ha ha Pegar um troféuzinho do Charada, né? Ou não, né? Achei que ia pegar alguma coisa Mas nada Nada, 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 nada Sai daí Não Então é questão da linha de montagem Eu já fui aqui por cima Aqui onde eu acabei de vir, né? Vamos ver se eu não encontro outra maneira de sair O problema é que eu me confundo todo com esses mapas, cara Opa, é por aqui mesmo Hora de carregamento Eu preciso entrar ali no centro, cara Será que com uma carga eu consigo resolver isso? Opa Ah, realmente Matou essa Envergonha Sai de novo pra brincar, sai Não saio não Não, não saio Você é uma feira da fruta, mulher Deve ter outro caminho por cima Alguma coisa que eu possa usar Deixa eu pensar Tudo é uma questão de inteligência nesse jogo E de habilidade, é claro Tá, e se eu atravessar por aqui de novo? Eu vou tentar achar uma outra rota Pera aí Tá Isso não me ajuda nem um pouco Eu tô perdido Mas que jogo ruim Mulher ruim Jogou minhas coisas fora Vou procurar onde é que tá esse morcegão Você é feio E eu te mato agora E esta porta aqui Primeiro local onde a gente ouviu a voz Bom pessoal, esse vídeo tá ficando compridasso E eu sinto que quando eu chegar lá no Coringa vai ter muita coisa Então vamos parar por aí pro vídeo não ficar muito longo pra vocês Até pra mim upar Bom pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Se vocês curtiram o vídeo deixem um like Atenham seus favoritos Se são novos no canal, curtiram o conteúdo do Nintendoista Se inscrevam Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final E até o próximo gameplay Aqui no canal Guilherme Oz Tchau pessoal Falows Até a próxima I'm Batman